Oi gente, eu não vi a câmera, eu vou dar o ar. Oi gente, aqui tem mais um vídeo, e é mais um vídeo de Alice aqui, também tem um outro vídeo desse, e esse vídeo hoje é diferente. Bom, hoje eu vou mostrar tudo aqui, não vai só daqui, não de lá, de lá, de baixo, aí vou mostrar. Gente, eu vou começar primeiro pela janela. Olha aquela janela que linda, ela é bem bonita, não é gente? Também tem três janelas. Aí, agora eu vou mostrar a porta. Olha, tem três portas, igual, igual, igual a janela. Né? Lindo, lindo, lindo. Aí, gente, agora eu vou começar a, 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 a gravar as mãos. Olha que ponta fina, gente. Ai, olha que bonita. Aí, agora eu vou mostrar, olha aqui a piscina. Gente, a piscina, eu já falei no outro vídeo. A piscina, ela tem um monte de partes. Ela é até ali. Parece uma piscina, né gente? Mas não é não, é uma piscina, né? E aqui tem um quadrado. Aí tem um branco, um azul claro, um azul escuro e um azul mais escuro aí. Aí é tudo bem. Aí tem um monte de cores. Gente, aí... As pessoas não podem passar. Aí tem uma bola guardada, um pano pra secar as pessoas. E... E é só de grata. É só uma fonte. E aqui é a linha. É a casa. Então, vamos demonstrar. Eu ganhei dele no dominar três vezes. É mentira, é? É verdade. Gente, ali tem as cadeiras, ali tem uma coisa de churrasco, ali tem um telhado, e ali tem um de guarda-segando, ali tem um telhado mais escuro, onde conversas com as pessoas. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Não, esquece do que eu falei, viu? Tá bom. Eu ganhei dele no dominar. Eu ganhei, eu ganhei. Peraí, papai. Cadê? Gente, aí não se esquece do que eu falei no outro vídeo. Não esquece de escrever. Alissa, Rafael, filmes... Filmes de piscina, tá bom? Tchau. Tchau, gente. É um menino, é um menino. Obrigado.